E aí, gatinho, você quer que eu ajude? Você quis dizer, quer que eu ajude, né? É, foi isso aí que eu quis dizer. Então, ó, abre o porta-bola aí, bota o macaco pra fora que eu vou dar um jeito no garoto. É porta-mala. Não é, mãe, foi isso que eu disse, não? Ah, tá, esquece. Que eu, hein? Você vai precisar levantar o carro? Claro. Se você souber outra maneira de trocar pneu, querida. É, só que não é pneu, é problema mecânico. Mecânico? Ih, gatinho. Aí a giripoca torce o rabo e o focinho, entendeu? Tá, então pode deixar que eu vou chamar o rebota, tá? Calma, calma aí. Faz o seguinte, abre o capô aqui pra mim. Ó, se por um acaso for problema de junta, a gente de repente dá um jeito aí, sei lá, um filtro sujo, uma bateria descarregada. Se é uma troca de óleo, eu me arrisco. Aí, mim, dê um grampo de cabelo aí. Tá, acho que agora vai. Vai, liga aí. Vai, liga. Tá. Quer saber? Chega. Você não entende nada de mecânico. Ih, calma aí, princesa. Pega alegre. O curso de correspondência que eu fiz foi de técnico de refrigeração, pô. Não foi de mágica, não. Tá, então ele fez o que eu vou chamar. Ih, calma. Ih, esquentadinho, seu menino. Ai, gatinho. Por acaso, tu não tá me reconhecendo, não? Não. Como assim? Jura? Pô, eu saí em tudo e quando era jornal no ano passado, pô. Mas aí, muito prazer. Meu nome é Maico, sou goleiro do Nacional. Ai, ai, desculpa! Ai, ai, ai. Abra a cara! Ai, 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 ai. Desculpa oque? O que, garota? Mesco que napon! Pera de gritar de pedir desculpa! E abre logo. Abre esta alavanca aí, garota. Não ta dando emperrou. Eu vou te tirar daí, calma. Você não ta ajudando em nada. E você também não. Faz força! Puxa a tua mão com vontade pra ver se sai! Ele só grita, não ajuda! Socorro! Me tira daqui! Ela vai me matar, gente! Ninguém tá vendo isso, não! Ai, minha mão! Ajuda, hein? Vai com calma. Olha, será que vai demorar muito, hein? Eu tô tentando aqui. Tô atrasada com um compromisso. Puxa a sua mão de novo. Ai, o que vai adiantar, garota? É, ajuda aí! Um bicho aqui dentro parece que tá mordendo meu dedo. Olha, eu acho que é melhor a gente dar uma desempenada. Não vou dar uma martirada. Não, não, não! Entendo é besta aqui, só quem dá sou eu. Meu, meu, meu senhor, pelo amor de Deus, olha só. Eu preciso da minha mãe, eu sou goleiro. Eu vou viajar com ela. Tá quase. Ai, ai! Ah, meu Deus! Ufa! Ai, ai, ai! Ai, minha mãozinha! Olha o que que tu vês com a minha mão, garota. Tu quebrou meus dedos todos. Muito feio mesmo, hein? Chega até danoso, hein? Ó, o documento tá no porta-lua, você fala pra seguradora que eu ligo mais tarde, tá? Deixa comigo. Olha só, tu vai consertar o meu dedo, hein? Volta aqui! Ô, garota maluca! Não é que entortou mesmo? Tá feio, hein? Isso aí quebrou tudo. Sua aniquiladora, sua maluca, psicopata! Vambora aí, meu senhor. Minha mãe vai me bater, cara. Vambora aí. Eu tô gostando dessas coisas. Ai, meu senhor é pro onde anda. Isso só pode ser praga, não é? Você de novo, garota? Não tá me reconhecendo, né? Não. Como assim? Você quase amputou a minha mão e agora vem dar uma dissonça, é isso? Ah, eu tô lembrando. Ah, que bom. Você é aquele idiota que tentou fazer as unhas e ficou a mão debaixo do capô do meu carro? É, esse aí mesmo. Tirando a parte do idiota, é claro. Eu bem que poderia, eu deveria te processar, mas eu não vou não, tá? Quero ver você rir. O que ia ter de advogadozinho de porta de cadeia querendo arrancar esse seu... Seu couro por causa de 5 ou 10% do meu passe, você ia ver só. Passe? Cê não tô acreditando. Cê não vê futebol, não, menina? Ai, eu adoro. Ah, eu sei. Com essa carinha, né? Mas é que às vezes eu não consigo associar as pernas à pessoa. E também você não deve nem ser tão famoso assim. Famoso? Famoso? Eu sou o Maicon, goleiro do nacional. Dois pênalti no final do Brasileiro dos Juniores, tá bom? Ah, gostou, né? Quer meu autógrafo? Esse cara tá te incomodando, baby? E muito. Ah, agora cê vai apelar pro Tapetão aqui também, né? Que intimidade é essa de me chamar de Topetão, meu irmão? Calma aí, cara, que o nome é Franja. Franja, entendeu? Calma aí, cara. Assim cê vai amassar meus gorgumilos, cara. Ai, quanta ignorância. Ei, calma aí. Vamos ver. Volta aqui, meu aniversário. Eu vou tomar um suco, cara. Obrigada. Calma aí. E aí, gatinha? Pesquisou lá na internet um pouco mais sobre mim? Ai, que saco, garoto. O que é isso, garota? Então vamos fazer uma coisa mais formal, então. Muito prazer. O meu nome é Maicon. Tá, pode deixar que a mão que você não quebrou eu já lavei já, tá? Só a mão, né? E aí, olha lá como cê fala, tá? Pode falar de qualquer coisa, da minha higiene, não. Pra ação e informação, se você não sabe, quando eu era pequeno, quando eu não tinha tal como a mãe passava suco em mim, né? Olha, eu sou diabética. Sério? De verdade? Hipertensa também? Não. Mas na sua presença é como se fosse. Ah, que garoto tá mais mal educada, hein? Vem cá, cê não vai pedir desculpa pelo que cê fez com meu dedo, não, hein? Desculpa por quê? Porque você tentou me paquerar, enfiou a mão debaixo do capa do meu carro e, ainda por cima, fez eu me atrasar pra um compromisso. Ninguém sabe onde tá a chave, Babi. Mas não é melhor você chamar um chaveiro? Não quero nem saber. Eu vou entrar de qualquer jeito. E aí, quer que eu ajudo? Ajude! Imagina, o que que eu fui que eu quis dizer? Sempre quando você abre a boca, me dá mais raiva, sabia? A ideia é essa, meu amor. Chega, Pedro, vambora. Isso, faz isso mesmo. Vá embora, que aqui não é lugar pra suburbano, não. Vem cá, isso aí foi comigo, é? Não, mas serve pra você também. Isso, uma grossa. É, vai se acostumando, que essas meninas têm dinheiro, mas educação que é boa. Verdinha, só pra te informar, a conversa ainda não chegou na laje. Laje? É, mas eu gosto de laje, churrasquinho, pagodinho e tal. Cala a boca, seu idiota. Você tá falando comigo? Não, com outro idiota, mas serve pra você também. Aí, maneiro. Eu não sabia que em bairro de Rico o pessoal fazia mutirão também, não. E lá no teu bairro o pessoal faz mutirão pra pintar o muro do vizinho? Ah, claro que não. É pra cavar a fossa mesmo. Não, sério, senão depois as porqueiras ficam tudo vazando e fica com o maior cheiro ruim. Ó, vocês podem pensar que não, mas bairro de pobre é tudo civilizadinho, tá? Tá, mas eu tenho certeza que seus vizinhos são todos civilizadíssimos, né? É, bonitinho. Gente... Aí, ô, garoto, chega pra lá. Já vi que você não sabe pintar e vai me sujar inteira de tinta, hein? Ô, madame, pra sua informação, já pintei muita trave de Campo de Várdia, tá? Tô pintando assim meio atrapalhado por... O culpa de quem, hein? De quem, hein? Da genética, que te fez tudo errado? O culpa sua, garoto. Vem cá, você nunca vai pedir desculpa porque quase arrancou meu dedo fora, não, né? Ai, meu Deus, agora eu vou ter que pedir desculpa porque você bebe. Eu bebo? Você ficou louca? Ué, essa é a única explicação pra você ter enfiado a mão embaixo do capô do meu carro daquele jeito. Ah, ou então deve ser problema mental. Você tem algum caso na família? Ô, meu tio, ele... Ai, que garota grossa! Vai pra lá, vai, vai! Não, 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 não. Cheguei pra lá. Oi, seu pintinho. Oi. O que que tem de salgadinho hoje? Bom, tem coxinha, tem salsicha. Ai, mas você não queria nada tão gorduroso. Tem também pastel de forno de berinjela. Ah, mas também não queria nada tão diet, né? Dá uma olhada no cardápio, tá? Tá aí. Ó, ó, assim você vai demorar a casar, sabia? Indecisa pra escolher um salgado, pô. É, homem é mais fácil de escolher, né? A maioria é tudo ruim mesmo. É, reconheceu minha voz, né? Gostei. Reconheci. Reconheci foi seu bapho. Uh! Agora eu sei porque eu nunca vejo jogador de futebol em comercial de passa de dentes. É? Jogador de futebol pode ter defeito, tá? Mas a gente também tem muita qualidade. Várias marinhas chuteiras em cima da gente. Vem cá, você não quer almoçar comigo amanhã, não? Amanhã, porque hoje eu vou ter que sair com a minha mãe que ela tá ali fora me esperando. Por que que eu ia querer almoçar com um goleirinho de terceira divisão com a mão quebrada? É, exatamente. Pra ninguém achar que você é interesseira. Ah, me poupe, né, Michael? Pelo amor de Deus. Ah, Babi, não faz isso, não. Pô. Ei! Vamos embora. Ué. E você não vai querer nada, não? O que eu quero, o senhor não tem, não. Só pintinho. E, ó. Vai vir devolver a chave do banheiro. Ah, como é que faz banheiro? Fala. Oh, Deus seja louvado. Oh, tem como você me ajudar e me dar uma carona, por favor? Pode ser? Meu Deus do céu, mas que pecado eu cometi pra esse daí viver atrás de mim, hein? E quem disse que eu vivo atrás de você? Você que devia vir atrás de mim pra eu não te processar por causa da minha mão, lembra? Vai começar tudo de novo, é? Não, não, eu já esqueci essa história. Porque eu tenho um coração mole, tá? Ah, agora vai, vai. Pega a mochila aqui que essa moça aqui tá meio pensada. E quanto você vai me pagar de gorjeta, hein? Ô, garota, dá pra você me ajudar ou tá difícil, hein? Dá pra você fazer um cursinho de boas maneiras ou tá difícil? Hum, mal educada. Tu não vai a lugar nenhum não, hein, garota? Olha aqui, você quer que eu faça um escândalo que eu chame a polícia, hein? É, bem a sua cara mesmo, né? Grita pra polícia porque tá diante de jogador famoso. Vai tirar fotinha, botar no blog, botar pros amigos. Agora você me convenceu. Tirar foto ao seu lado e sair no jornal? Ah, imperdível. Eu vou gritar, falei só. Polícia! Socorro, polícia! Pelo amor de Deus, garoto tá maluca. Você vai ver só, você me paga. Volta aqui! Ei! Sempre eu que me ferro. Olha como ela assenta. Olha como ela brinda. Olha como ela brinda. Olha como ela brinda. Ai, 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 ai! Hum, garota, tinha que ser você, né? Não adianta quebrar minha mão. Não vai quebrar meu pé também. Sai daqui com esse teu pé chato que fez com você. Vamos dançar junto. Vem, vem, vem. Você combinou isso com o Pedro? Eu acho que eu tenho que parar de chegar atrasado, sabia? Senão vou acabar levando bomba no final do ano. É, cara, a coisa tá feia, né? É. Ei, tá feia nada. Tá até linda demais. Ô, Michael, é impressão minha ou tu tá afim da Babi, cara? Ô, Duda, pra conquistar uma mulher daquela ali, eu tenho que ganhar três Copa do Mundo, duas Libertadores e um Campeonato Brasileiro no mínimo. Ai, cara, a Babi tem esse jeito meio convencido, assim, meio mentira e tal, mas... mas ela é gente boa, cara, né? Oi, boa. Boa pra estrupiar a mão dos outros. Porque, pô, dentro ela deve ser tudo da ruim, quer saber? Tá bom, então. Então, eu vou tirar esse mal entendido, de uma vez por todas, agora, vem. Vamo lá. Vem. Ô, Duda, eu tô tímido, Duda. Vamo falar com a Babi. Calma aí, Obama. Faz alguma coisa aí. Eu... Ó, tem cuidado. E aí, tudo bem? Seu bruto. Eu? Você tinha que cair em cima de mim desse jeito? Você podia ter me machucado. Deixa até que eu quebrei uma unha. Uma unha? Se aquele caminhão te pega, garota, você ia ficar linda com uma marca de pneu na testa. Que que cê tá falando, hein? Sai de cima de mim agora. Em cima de mim? Quem tá em cima de mim é você, garota. É... Essa tua burrice contagiosa. Garota... Olha aqui o que você fez comigo. Machucou meu cotovelo. Olha aqui. Ó. Bagunçou toda a minha roupa. De nada, Babi. Mas até um cachorro sarnete seria mais educado que você, garota. Olha aqui. Você tá me chamando de cachorra? Claro que não. Seria uma ofensa aos cachorros. Hã? O que foi, Babi? O que foi? Esse sujeitinho aí que tentou me salvar... Me salvou a sua vida. Me salvou a sua vida. E você nem pra agradecer? Nem pra falar um obrigado a Michael? Que isso? Em vez disso, você fica tratando ele feito um... Cachorro. É! Exatamente. Você trata ele feito um cachorro sujo, sarnento. E eu tava falando com ele que apesar do seu jeitinho meio metido, você era uma pessoa bacana, legal, gente boa. Que você até se vacila, Babi? Porra, vacila, cara. De boa, eu acho que... Eu acho que você deve descubras ao Michael, cara. Ele é meu amigo. Que menino idiota! Você me molhou inteira, seu imbecil. Ei, Babi, que estresse, hein? Tá calor. Não sabe brincar, não brinca, pô. Olha aqui. Eu vim aqui pra conversar com você e até pra te pedir desculpa. Mas pra variar, você acabou com o meu bom humor e com a minha boa vontade, né, garoto? Calma aí, Babi. Eu tô precisando falar um negócio sério com você. Me molhou de novo, seu quadrúpede. Ô, garota, você fica me xingando assim? Vai me lembrando até uma namorada que eu já tive, sabia? É? Ih, então você não precisa nem falar porque ela te deu o pé. Pra mim, tá mais do que evidente, tá? Pra sua informação, tem quem me acha um homem bonito, tá? Homem? É. Pra mim, você tá na categoria encosto. Dá pra desencostar? Ah, sem que você parar de olhar pra minhas pernas. Quem falou que eu tô orando pra essas suas pernas? Olha aqui, garoto. Eu não sou de cobrar, não, tá? Mas você tá me devendo e acha que não vai nem precisar do advogado pra você assinar a promissora? Que eu sou uma boa... Marco! O que é que tu tá fazendo dentro dessa maré chupera? Mãe? Você finge que me odeia, mas paga a pau!